Danilo Queiroz, futebolês, sistema jangadeiro. Boa tarde, João Ricardo. Legal a gente estar conversando nessa primeira entrevista sua, embora virtual, coletiva aqui no Ceará Sporting Club. João Ricardo, pela Chapecoense ou pelo Ceará, você jogaria a Série A do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Por que a opção pelo Ceará? Boa tarde a todos os torcedores, a todo mundo que está acompanhando. Então, eu acho que na nossa vida, você está sempre aberto a novos desafios, né? Uma equipe de massa, uma equipe com uma torcida gigantesca, com muitas competições, um calendário gigantesco. Eu acho que isso foi um dos fatores principais. Gostava muito do Chapecoense, sim. Tinha a oportunidade também de jogar uma Série A lá. Mas, eu acho que o jogador é movido desafios, né? E eu vi um desafio muito grande aqui nessa equipe. Uma cidade maravilhosa, onde o torcedor, você vê que acompanhando as redes sociais, tem um carinho enorme para o clube. Então, fico muito feliz por essa escolha aí. E vou trabalhar o máximo aí para dar muitas alegrias aqui. Eudes Viana, Rádio Assunção, AM620. Olá, João Ricardo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Um abraço, uma excelente quinta-feira. E seja muito bem-vindo ao Ceará. João, você já atuou pelo futebol cearense em 2013, quando defendia o ICASA. Há oito anos, quando tinha 24. E você, claro, teve outras experiências no futebol, aqui já demonstrava ser um bom goleiro com muitas qualidades. Eu queria saber de você o que, durante esses oito anos, você pôde aprimorar, em que aspectos você evoluiu, e que você pretende demonstrar no Ceará, oito anos após a sua primeira passagem pelo futebol cearense. Boa tarde. Olha, eu acho que daquela época para agora é um goleiro muito diferente, né? Um goleiro mais maduro, mais rodado. O termo que se usa muito no futebol, né? Um goleiro mais calejado, acostumado com competições difíceis, acostumado a jogar com as maiores equipes do Brasil. Então, costumo dizer que sim, um goleiro que aprendeu muito, um goleiro mais maduro, um goleiro que consegue demonstrar uma liderança maior. Lógico, naquela época eu tinha 24 anos, então praticamente eu era um menino ainda, estava começando, né? E hoje já estou com 32, então, de lá para cá foram vários clubes, várias competições, e isso me amadureceu muito. Espero aqui poder demonstrar tudo isso, poder trazer tudo o que eu aprendi, tudo o que eu sei no futebol para essa equipe aí, e poder ajudar ela. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, Perfil de Esportes, do Sistema Jangadeiro. João Ricardo, o Richard terminou a temporada como titular do Ceará, e você tem sido titular da Chapecoense nas duas últimas temporadas. Goleiro, a gente sabe que só joga um por partida, e não costuma-se fazer revezamento. Como é que você acredita que vai ser essa disputa pela titularidade? Olha, o que a gente sempre espera é uma disputa sadia, uma disputa de amizade, né? De confiança. Eu pude trabalhar com o Richard aqui há uma semana, já deu para perceber que ele é um cara de muita gente fina, uma pessoa do bem. Então, a gente vai levando na amizade, né? Lógico que a gente não veio aqui para ser apenas tapa-buraco, né? A gente vem aqui para brigar por posições, para mostrar o nosso futebol, né? Mas sempre respeitando um ao outro. E espero que... E aqui não seja diferente, né? Eu vou ter muito respeito por ele, acredito que ele vai ter muito respeito por mim. Mas o importante é o Ceará estar bem servido de goleiro, e o que esteja jogando, esteja podendo dar seu melhor e ajudando a equipe. O que esteja jogando, o que esteja jogando,